Música 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 De tanto levar Veja dar do teu olhar E o peito até Parece sabe o que? A alma Te tira o álvaro Não tem mais Contevora De tanto levar Veja dar do teu olhar E o peito até Parece sabe o que? A alma Te tira o álvaro Não tem mais Contevora E o ovo Que é nada mais Que é a vida Que venera entre menina Que vencerá de banhar Teu olhar Não tem mais Que é o teu amigo Que é o teu homem Mas o meu Que é o teu amigo De tanto levar Veja dar do teu olhar Música Música